Buenas! Nessa sessão nós vamos falar sobre equivalência de taxas ou taxas equivalentes e qual que é a ideia aqui e que problema a gente quer resolver. Nós temos, por exemplo, uma taxa de juros que é denominada em períodos mensais, então uma taxa ao mês, e a gente quer converter para uma taxa denominada em anos, uma taxa ao ano. Ou, por exemplo, a gente tem alguma taxa anual e que a gente quer convertê-la para uma taxa diária. O que é bem comum, por exemplo, quando a gente vê a taxa DI, que é muito utilizada para investimentos, aplicações financeiras, até contratos de dívida ou financiamento. E aí a taxa DI, ela é denominada ao ano, mas ela é calculada ao dia. Então nós temos que fazer equivalência de taxas justamente para poder calcular a taxa e aí aplicar esses juros. Então vamos ver como funciona a equivalência de taxa e como a gente pode converter a taxa de um período para o outro. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que pensar é o seguinte, eu tenho um determinado montante, que eu vou chamar aqui de M, ou melhor, M, A. M, A é porque ele foi gerado a partir de alguma taxa anual. Então eu tenho um capital C, e esse montante eu faço o seguinte, eu faço o seguinte, eu pego pelos juros compostos, vou trabalhar aqui com juros compostos, que é o habitual aqui no mercado brasileiro, mais I, A, IAP, I é taxa de juros, é interest rate, ou interesse, é A anual, então ela é denominada ao ano. Então só para reforçar isso daqui, que é essa taxa aqui, que é um percentual ao ano. E aí é o seguinte, eu tenho aqui um número de períodos, um número de anos, tá ok? Então isso daqui é uma determinada quantidade de anos que eu estou aplicando esses juros aqui para chegar nesse montante. Aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma outra taxa, ou melhor, eu tenho um outro montante, montante, vou trabalhar aqui, M. Então, por que montante M? Porque ele vai sair de uma, de um período calculado mensalmente. Então, tá aqui, é o mesmo capital desse montante aqui, eu somo 1 mais a taxa I, M, que ela é denominada, neste caso, como percentual ao mês. E aqui, por um determinado número de meses, N, M. Então, esse daqui é um certo número, uma quantidade de meses. E é o seguinte, eu quero saber qual que é a taxa anual equivalente à taxa mensal, ou fazer o contrário. Para fazer isso daí, o que que acontece? Primeiro, a gente vai igualar essas duas, esses dois montantes. Então, para achar a taxa equivalente, eu tenho que igualar esses dois montantes. Então, para achar a taxa mensal equivalente à taxa anual, ou vice-versa, elas têm que ser taxas que, dentro do mesmo prazo, então isso é importante, os prazos têm que ser equivalentes. Então, o que que eu quero dizer com isso? A mesma quantidade de anos aqui tem que estar representada pela mesma quantidade de meses. Então, se eu falo um ano aqui, aqui tem que ter 12 meses. Se eu falo dois anos aqui, aqui tem que ter 24 meses. Se eu falo, coloco aqui dois anos e meio, aqui tem que ter 30 meses. Então, um período, ou melhor, os prazos para a gente chegar na equivalência de taxa têm que ser iguais. Então, a mesma quantidade de meses tem que estar representada pela mesma quantidade de anos e vice-versa. Então, para achar as taxas equivalentes, a gente tem que ajustar os prazos para serem iguais, igualo os montantes, e aí vem ter um pouco de matemática. Esse MA aqui é o capital, vezes 1 mais a taxa ao ano, elevado ao número de anos. E isso vai ser igual, fazendo aqui, ao capital, vezes 1 mais a taxa ao mês, nesse caso, elevado ao número de meses. Estou fazendo aqui com anos e meses, mas isso se aplica a períodos dias e trimestres, quadrimestres e bimestres. Você só precisa ajustar aqui esses períodos para a sua necessidade. Lembrando também, sempre, não podemos esquecer, que aqui tem que ser a mesma unidade de tempo. Então, se o período é anos, a taxa tem que ser anual. A mesma coisa aqui. Se o período é meses, a taxa tem que ser mensal. Mesma unidade de tempo. Se não, a gente vai ter um grande problema, as taxas não vão misturar laranja com banana. É tão ruim que é misturar jaca com maracujá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bom. Resolvendo aqui, matematicamente, o que acontece? Eu consigo simplificar isso aqui. Então, o capital é o mesmo. Se o capital não for igual, não posso nem comparar também. Então, eles já vão se cancelar. E aí, é o seguinte. Eu tenho esses dois termos aqui. E aí, depende do que eu quero. Então, por exemplo, se eu tenho a taxa anual, eu posso querer saber a taxa mensal. Ou se eu tenho a taxa mensal, eu quero saber a taxa anual. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que eu tenho a taxa... Vou fazer primeiro o caso. Vou fazer os dois casos. O primeiro... De taxa mensal para taxa anual. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, eu vou fazer o contrário. Para a gente ver aqui. Tranquilinho, funciona das duas formas. A da taxa anual para taxa ao mês. Então, vamos lá. Transformando aqui da taxa mensal para taxa anual. Ou seja, neste caso, eu quero a taxa mensal, eu tenho. Eu quero saber a taxa ao ano. Então, eu quero isolar essa variável aqui. O IA. Então, eu começo daqui. 1 mais a taxa ao ano, elevado ao número de anos, é igual a 1 mais a taxa ao mês, elevado ao número de meses. Eu quero isolar, eu quero descobrir qual que é o IA, qual que é a taxa anual. Porque eu tenho a mensal, quero saber a anual. Então, como que a gente faz isso daqui? A gente usa a regra da potenciação, exponenciação. Eu elevo os dois lados aqui. Como eu quero sumir com o NA daqui? Primeiro, eu tenho que sumir com esse expoente. Para sumir com ele, o que eu faço aqui? Eu elevo os dois lados a 1 sobre NA. Então, elevo os dois lados aqui da nossa equação. Isso é uma equação. a 1 sobre número de anos, que eu quero sumir aqui. O que acontece quando eu faço isso? Aquela regra da exponenciação. Então, cancela aqui. Aí, eu vou ter que isso daqui vai ser 1 mais IA. Não vou esquecer do A. 1 mais a taxa IA. Aqui vai dar... Eu cancelei. Então, vai ser 1 mais IA elevado a 1, que é igual a 1 mais IA. E aqui vai ser 1 mais taxa IM elevado ao número de meses. Sobre número de anos. Então, e finalizando aqui. Aí, eu posso já... Jogo um para o outro lado. Vai subtrair. A taxa ao ano é 1 mais a taxa ao mês. Elevado ao número de meses sobre número de anos. Tudo isso menos 1. Então, dessa forma, a gente chega na taxa anual a partir da taxa mensal. Já vamos fazer um exercício no Excel, inclusive, para a gente brincar com isso. E agora, eu vou fazer a mesma conta, só que transformar da taxa anual para a taxa mensal. Então, eu tenho a taxa anual, quero saber a taxa mensal. A fórmula é a mesma. 1 mais a taxa ao ano. A base é a mesma aqui sobre o número de anos. É igual a 1 mais a taxa ao mês sobre o número de meses. E aí, é o seguinte. Eu quero isolar a taxa mensal, porque anual eu tenho. Então, eu faço 1 mais e elevado. Aliás, 1 mais a taxa IA, taxa de juros A, elevado a NA. Quero sumir com o NM para poder isolar o IM, a taxa I. Então, elevo os dois lados a 1 sobre NM, como a gente fez ali em cima. Só que é o contrário, porque a gente queria as taxas contrárias. 1 mais IM elevado a NM vezes 1 sobre número de meses. E aí, também, a gente faz a mesma coisa. Então, vou cortar esse com esse aqui. São iguais. Vai dar 1. Então, eu tenho que 1 mais a taxa ao ano elevo ao número de anos sobre o número de meses é igual a 1 mais a taxa mensal. E aí, pronto. Aí, é só isolar a taxa mensal, taxa IEM. então, manda 1 para o outro lado, subtraindo. Então, a taxa mensal é igual 1 mais a taxa anual elevado ao número de anos sobre número de meses. E o resultado disso, a gente subtrai 1. Repare que até é uma contrária da outra. Então, no momento que a gente entende como chega em um determinado uma determinada transformação, depois, para transformar ali, é super tranquilo, é só pensar o contrário. Vocês, quem der uma olhada em algum livro de matemática financeira, algum site de matemática financeira, eles vão dar algumas regrinhas, olha, a taxa que a gente quer saber, coloca o número de períodos embaixo, aqui em cima, a taxa que eu já tenho, eu coloco o número de períodos em cima, e vocês podem criar suas próprias regrinhas e tal, para quem quer decorar, ou entender como que a gente chegou nisso daqui. Vocês viram algo bastante tranquilo, não tem muito mistério, talvez só relembrar uma outra que está enferrujado, alguma regrinha de potenciação, exponenciação, também não é, não usamos nada muito sofisticado aqui, e aí a gente já tem como converter de uma taxa para outra. mas nunca esquecer que na hora que eu vou converter, o prazo, o mesmo prazo tem que estar representado aqui, nesse expoente, tanto em cima como embaixo. Então, número de dias aqui, número de, de dia, o prazo aqui, ao ano, tem que estar o equivalente ao mês, para a gente saber, ou melhor, para transformar uma taxa de equivalente a outra. E aí a gente pode falar, olha, a taxa ao ano aqui é equivalente à taxa ao mês aqui, tá certo? Depois a gente pode usar, depois que a gente converteu a taxa, a gente pode fazer o trabalho que quiser, aí calcular, quero calcular um número, quero calcular só três meses. mas primeiro é o seguinte, se você tem uma taxa denominada ao ano e quer transformar em mensal, primeiro tem que fazer isso, garantindo os prazos iguais dos dois lados, e aí você faz a transformação. Fez a transformação, aí você pode calcular dois meses e meio, por exemplo, aqui embaixo, cheguei na taxa mensal, posso calcular dois meses e meio, quatro meses, 128 meses, aí é o gosto do freguês. Mas primeiro, dada a taxa anual, e eu quero trabalhar com meses, eu tenho que fazer essa transformação, senão, os montantes calculados de um jeito ou de outro, não vão bater, e não batendo vai dar ruim. Então, vamos praticar aqui com o Excel, eu já deixei estruturado um exemplo que a gente vai trabalhar da seguinte forma, então, eu tenho aqui a minha taxa que é de referência, é uma taxa anual, então, eu vou colocar um período aqui, prazo de um ano, e a taxa de 12% ao ano, já está com três casos daqui, depois da virva, então, vou até diminuir isso, depois a gente aumenta, se for o caso, e aí, vou calcular a taxa equivalente ao mês, então, como eu vou fazer isso, vou usar a fórmula que a gente até agora usou e decompôs, a primeira coisa, eu tenho que ajustar o prazo, então, este prazo aqui da operação tem que ser o mesmo prazo, ou seja, tem que ser o prazo equivalente na outra unidade de tempo, então, no caso, é meses, e aí, a gente sabe que um ano tem 12 meses, inclusive, aqui, eu vou usar uma fórmula, eu vou pegar aqui esse prazo em anos e vou multiplicar por 12 meses, eu estou fazendo isso porque se eu multiplicar, se eu, ou melhor, se eu alterar onde está o prazo de um ano para dois anos, para três anos e meio, o prazo equivalente em meses vai estar sempre correto, isso é legal, principalmente quando a gente está construindo planilha, quanto mais fórmula a gente colocar em menos valores fixos, mais flexível vai ser essa fórmula ou em um lugar que eu mexo já vai alterar todo o resto, então, está aqui, e para colocar, calcular a taxa, eu já tenho a fórmula, então, reproduzi aqui a fórmula, então, a taxa mensal equivalente a 12% ao ano, eu vou fazer da seguinte forma, então, um mais a taxa de 12% ao ano, elevado, elevado, o elevado aqui é o circunflexo, ao prazo em anos, então, 1, dividido pelo prazo equivalente, então, tem que ser o mesmo tamanho de prazo, só que denominado em meses, então, no caso, é 12, e no final, tira 1, subtrair 1. se eu quisesse poder colocar um parênteses aqui, mas o Excel trabalha com precedência de operações, e a primeira operação mais importante aqui para ele é a potenciação, exponenciação, então, primeiro, ele vai calcular aqui, 1 mais o C3, que é o 12%, elevado a essa potência aqui, C2 sobre C4, depois de resolver tudo isso, ele subtraiu, muito bom, feito isso, dou enter, está aqui, 0,949% ao mês é equivalente a ter 12% ao ano, e agora, é o seguinte, eu vou pegar essa taxa mensal, e vou utilizá-la para a gente chegar numa taxa por exemplo, pelo prazo de 3 meses, então, um uso disso, eu peguei e transformei a taxa anual em taxa mensal, e agora vou fazer o seguinte, aplicar essa taxa mensal, mas pelo período só de 3 meses, então, como que eu faço isso? Eu pego agora 1 mais a taxa mensal, e agora eu quero levá-la, ela é equivalente a um mês só, e eu quero levar para 3 meses, então, elevo a 3 aqui, e tira 1 para chegar na taxa acumulada, então, enter, então, essa taxa de 0,949% ao mês, se eu acumulá-la por 3 meses, vai ser equivalente a 2,874% ao período, e aí a gente pode trabalhar à vontade, vou mostrar também o seguinte, vou pegar essa mesma taxa, ou melhor, vou fazer essa mesma transformação agora, só que considerando o prazo de um ano, vou pegar, vou copiar essa mesma taxa de 12%, então, repare que estou copiando a célula, e agora eu vou fazer a transformação, só que aí ao invés de transformar de taxa anual para mensal, eu vou transformar de taxa anual para taxa trimestral, e aí é o seguinte, tem que fazer a equivalência de prazo, em um ano eu tenho quatro trimestres, então, cada trimestre são três meses, no ano eu tenho quatro trimestres, então, posso usar até a fórmula aqui, então, pego esse período de anos, multiplico por quatro, aí se eu mudar a quantidade de anos, eu vou ter ali o ajuste do trimestre, aliás, eu vou até copiar aqui, esse prazo aqui de um ano, que aí vocês vão reparar o seguinte, se eu mudar o prazo de um ano para dois anos, automaticamente já muda aqui tanto prazo e meses quanto de trimestres, e repare o seguinte, olha, eu mudei o prazo de dois, de um para dois anos, os meses mudaram de 12 para 24, e agora, o que que acontece? eu vou, a taxa continua sendo a mesma, porque ela está considerando aquela, ajustando essa equivalência de prazo, então, posso mudar a vontade que a equivalência está se mantendo e a taxa não mudou o 0949. Bom, voltando para cá, deixa eu voltar aqui para um ano, poderia continuar igual, mas só para a gente voltar onde a gente estava, agora é o seguinte, eu quero transformar a taxa de 12% ao ano em um equivalente ao trimestre, então, eu uso a mesma fórmula aqui, só que é onde está M de mês, é como a gente pensar o seguinte, olha, eu troco o M por um T de trimestre, então, para calcular, segue a mesma fórmula, 1 mais a taxa ao ano, que é a taxa que eu conheço, que eu quero transformar, elevado ao prazo de referência, um ano, sobre o equivalente em trimestres, então, sempre aquela história, o prazo em anos tem que ser do mesmo tamanho em trimestres, e subtrai 1, seguindo aqui a fórmula, essa aqui é a mesma fórmula que a gente usou para cá, a única coisa que mudou, o que era ano é trimestre, calculando, então, dou o enter aqui, dá 2,874% ao trimestre, que reparem, é a mesma taxa que a gente pegou e tinha calculado aqui, só que eu fiz por outra conta, ou melhor, segui outro, outra referência, primeiro eu transformei de taxa anual para mensal e depois eu acumulei por 3 meses, poderia ter feito a transformação assim, chegaria no mesmo resultado, tudo bem? Muito bom, pessoal, então, vocês viram aqui como que a gente chega no cálculo da taxa trimestral, como que a gente faz essas contas, inclusive usando o Excel, e aí eu recomendo praticar, a gente usa muita equivalência de taxas, então, muito trabalhar, existe, hoje a gente vive num ambiente de taxas de juros pequenos, então, é muito comum, como as taxas são pequenas, fazer a denominação delas em taxas anuais, só que na hora de aplicar, a gente transforma para mês ou para dias, como, por exemplo, a famosa taxa DI, a gente trabalha muito ela, ela é denominada ao ano, mas a gente trabalha ela ou capitaliza ela diariamente, e aí tem que transformar de ano para diário, tá bom? Até mais!